Um abraço a todos vocês aí no canal O contador de história verdadeira Pessoal Essa semana Ou melhor Ontem, dia 15 15 dos 6 De 2021 Todos os telejornais Todos eles da TV aberta Eu digo TV aberta Porque as pessoas Elas tem aí Uma probabilidade muito forte De ver na TV aberta Muitos aí não tem TV fechada, canal pago Tudo, né Creio eu Mas muitos também tem Então ela mostrou Ela mostrou aí uma Uma reportagem É por isso que é muito Importante a gente estar ligado Nas coisas sagradas Naquilo que a rocha nos alerta E também estamos ligados Nas coisas que eles estão mostrando aí Nos dias de agora Então a televisão ela mostrou aí Em todos os seus telejornais Todas elas, né TV aberta brasileira Das terras de Jerusalém E Arrofalaim verdadeira A respeito aí De uma De uma experiência Que está sendo feita No aeroporto De Congonhas, né E no aeroporto Santos Dumont Aqui no Rio de Janeiro A experiência aí Da Da leitura digital Do reconhecimento Facial Né Dos passageiros ali Da ponte aérea Rio São Paulo São Paulo Rio Então você vê que Eles estavam mostrando ali Que as pessoas agora Isso está sendo Eles estão fazendo Uma experiência, né Usando esses dois Aeroportos Como um protótipo E isso vai se espalhar Por todo o Brasil, né Então as pessoas Não vão precisar mais De documento Não vão precisar mais De documento Para viajar Existe ali Estalado no aeroporto Santos Dumont E no aeroporto De Congonhas Em São Paulo Câmeras De última resolução E que essas Câmeras Elas fazem a leitura Facial da pessoa Em poucos segundos Né Quando a pessoa Está ali fazendo Um check-in Ali Da 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 As malas Ali Fazendo um check-in Para ele Do embarque E também Quando ele está passando Ali Já Encaminhando Para entrar ali No avião Antes de ele entrar No avião Tem ali Uma Uma câmera Então E isso está sendo mostrado E o pior de tudo Isso É que as pessoas Estão Rindo Estão felizes Com isso aí E ali Estavam entrevistando Algumas pessoas Alguns Passageiros Ali Daquele aeroporto Parece que estava em São Paulo A reportagem Feita de São Paulo No aeroporto de Congonha Na zona sul De São Paulo E as pessoas Diziam Isso é muito sensacional Isso é uma maravilha Não vamos precisar mais De usar Dinheiro O dinheiro Está sendo escasso Mesmo Já tem uma previsão Em três anos Está o real Digital Que vai fazer Frente ao Bitcoin Você vê que tudo Está aqui dentro De Jerusalém A tecnologia de ponta Que eles chamam O Brasil de país Terceiro mundo Tudo está aqui dentro Você vê aí as eleições Ordem eletrônica E que Elas não vão Ser mais precisas De carregar documentos Então as pessoas Estão achando isso Ótimo As pessoas estão dormindo Um grande sono Então quando a gente Vem aqui no canal Esse canal Antônio Carlos E a Rússia Que nasceu mesmo Da vontade Do nosso criador A gente falava isso Na rua E ainda continuo falando Que é a menor maneira De falar Olhando no olho Do ser humano Hoje quase que um velho Bateu na rua Por causa disso aí A respeito De Dia ruxo Daqui a pouco Eu conto para vocês Como é que aconteceu Então a nossa mente Está sendo condicionada Desde o começo De tudo isso aí A biometria Já usando aí Agora nas eleições A biometria A leitura facial Sensor de presença Nos carros Gente E o ser humano Está tão viciado Na tecnologia A mente está tão Contaminada Está tão Hipnotizada Que eles não Estão dando conta Que essa passagem Se encontra Um livro de apocalipse E foram colocados Ali Uma marca Ali nas suas mãos Sabemos que Isso é um chip Que vai ser instalado Na mão da pessoa Nas suas testas Do lado direito Onde as pessoas Não podiam comprar Nem vender E todas as pessoas Que não tiveram Seu nome escrito No livro da vida Isso é escrito No livro de apocalipse Então as pessoas Que não tiveram Seu nome escrito No livro da vida Mas antes Adoraram A besta Adoraram a imagem Adoraram o nome Adoraram também O número Porque essa besta Vai ter um número Elas Acharam isso Uma Maravilha Eu fico Sabe Impressionado Que as pessoas Que são os tempos De pedra Em que outror Nós também Já estivemos Ali dentro Não se toca Não se toca Porque essas pessoas Estão armando Vão enviar Agora Uma pessoa negra Para o espaço Em 2024 Estou falando Que tudo está acontecendo Nesse meio Tudo está acontecendo Nesse meio De 2021 Para cá Inclusive 2020 Foi até esquecido Já não existe mais É só vocês Seguirem o calendário Do esporte Quem é amante De futebol De tudo aí De basquete No canal Sabe do que eu estou falando Uma pessoa negra E pela primeira vez O Brasil Faz parte disso aí E vai virar um brasileiro E vai virar Também uma mulher No espaço A gente sabendo Que isso é tudo Uma mentira Foi fazer Pelo presidente Ontem isso aí Gente Então as pessoas Estão dormindo Um grande sono E a Rússia Diz Olha Quando eles Vão disser Que haverá paz E segurança Haverá repentina Destruição Eu estava vendo Uma passagem De Apocalipse Muito forte Que a grande Babilônia O grande engano Será julgado Num só dia Em um só dia Babilônia Será julgado De haverá luto Fome Guerra Peste Num só dia Então a Rússia Estava tentando Nos alertar A respeito Desse grande Dia terrível Que estava por vir Isso vai acontecer Num só dia E o que a Europa Está pregando agora Lá na Eurocopa Uma segurança Houve lá Houve lá em Em Hubei Naquela cidade Houve até o nome Aqui No distrito de Hubei Na China Wuhan Onde Segundo eles Saiu isso aí Esses vírus Estou sabendo Talvez saiu De lá mesmo Porque ali Está ali O grande dragão Estava lá Comemorando Fiz ali Uma festa Uma formatura De quantos mil Estudantes ali Nova York Ontem Soltaram Fogos de artifício A França Também vai fazer Os estádios Da Eurocopa Estão lotados Quem acompanha Futebol Sabe Do que eu estou falando Sabe E estão Também preparando Uma grande festa Também para o Brasil Se prepara Já foi falado Isso aí O presidente O governador Do Rio de Janeiro Cláudio Castro Muitos governadores Do estado do Rio de Janeiro Todo dia Juntamente com Esse prefeito Também metido Em falcatrua Todos eles são assim O Eduardo Paes Também falou a respeito Isso aí Vai ser o maior O maior réveillon O maior carnaval O maior Tudo que você imagina De festa Estão pregando Essa paz Essa falsa segurança Que a Rússia tem Nos alertou E tem nos alertado Através da sua palavra Que ficou Guardada Até os dias de hoje Então estão pregando Essa paz Pregando essa segurança E falando já Também Os documentos Vão ser tudo descartados E tudo vai ser feito No digital Gente Os caras estão armando Estão jogando pesado Os demônios Estão jogando pesado Usando quem? As pessoas Que estão aí no poder Então quando eles armaram Essa coisa Que está acontecendo aí Estão até agora Dando prêmio Para quem for lá Fazer o que vocês sabem O que tem falando aí Podem estar falando Muitas coisas aí No YouTube Para que o nosso canal Não seja delatado Não seja tirado aí Das plataformas digitais Então Estão até premiando As pessoas agora Para fazer aquilo Para ir lá Entendeu? Por que será? Por que será Essa coisa De forçar as pessoas A fazer isso? Mas e a Rússia Nos alerta O tempo todo Para que nós Não ficássemos Desapercebidos Como nos tempos De Noé Onde as pessoas Sabem dormir No grande sono E as pessoas Estão dormindo Nesse grande sono Você entra no ônibus E as pessoas Estão ali navegando Todos os transportes Aqui do Diângulo dos Reis Eles têm Wi-Fi Então as pessoas Ficam sempre conectadas Ali naquelas senhas São dadas ali Gente é muito Sabe Algumas linhas Outras também não tem Eu fico impressionado De ver as pessoas Dormindo nesse grande sono E as pessoas Estão achando Que isso é ótimo A biometria Ela veio Sabe já para isso Considerando a nossa mente Que isso é ótimo Isso é bom A leitura facial E agora Essa experiência Usando aí O aeroporto de São Sumon O aeroporto de Congonha A ponte aérea Rio São Paulo Um protótipo De uma experiência Que vai se espalhar Por todo o país E não só nos aeroportos Vai se espalhar Também nas ruas Das cidades Existe uma câmera Aqui Aqui onde eu estou Fazendo esse vídeo Agora Existe uma câmera Aqui que ela Gira 360 graus Aqui Outra aqui na praça Sabe Angra dos Reis O centro da cidade De Angra dos Reis Principalmente onde mora Os bacanas É todo Monitorado 24 horas E eu acho Que a sua cidade Também Não está Atrás Então isso Já é uma Já é fato Já é uma Grande evidência As pessoas Estão aí Achando que isso Principalmente Os que estão Nos tempos Nos tempos de pedra Você vê Vou mostrar Para vocês Uma passagem Que se encontra No livro No livro De Lucas No capítulo 9 No versículo 17 Os 72 Voltaram Talvez esse nome Que seja um nome Maçônico 72 O 9 7 mais 2 Mas vamos ler Do jeito Da maneira Que está escrito Os 72 Voltaram Com alegria Dizendo Aqui está escrito O Senhor E Arrucho Até os demônios Se nos submetem Em teu nome No nome de Arrucho No nome de Jesus Aí pregado No centro de pedra Isso é uma mentira Uma ilusão Uma engana E ele diz Eu vi Satanás Cair do céu Como um relâmpago Eis que vos dei O poder De pisar Serpentes Escorpiões E todo o poder Do inimigo Então para você Que tem medo Aí no canal Do que está Para acontecer Você precisa Pegar essa passagem Aqui do livro De Lucas 9 Entre tantas mentiras Que aqui foi colocado Aqui só tinha Coisa verdadeira Esse livro Aqui foi Corrompido Ele foi Reduzido Ele foi Novamente Colocaram Colocaram nele Coisas Só você pegar O depoimento De José Por sinfrono Geronimo Você que é católico Você que é evangélico Então as pessoas Corrigiram isso aqui Mas não para o bem Mas para o mal Mas aqui Eles deixaram Porque Se cumpra aquela passagem Lá Passará o céu A terra Mas as minhas palavras Passarão E a rua sabia Que isso ia ser mudado E que ia chegar Até os dias de nove Os dias do Antônio Carlos Os dias de tantas pessoas Que estão aí no canal O dia seu O dia De você E de você também Para falar dessas verdades E todo o poder do inimigo E nada poderá Vos causar dano Então a rua está falando Para não ter medo de nada Isso aqui Contudo não vos alegreis Porque os espíritos Vos submetem Alegrai-vos ante Porque os vossos nomes Estão escritos No céu Então as pessoas Que crêem Naquilo que nós estamos falando Elas têm os seus nomes Escritos no livro da vida Desde a fundação do mundo Isso é muito forte E se enquanto o livro de Apocalipse Os que Não Não tem o seu nome escrito No livro da vida A livro escrita do Cordeiro Desde a fundação do mundo E fala também a respeito Daqueles que Não adoraram E não se curvaram A esse sistema Que está sendo elaborado Desde que Adão e Eva Pecaram Ali no paraíso Comendo Do fruto da serpente Do bem E do mal Esse é o grande mal Que está aí Sobre as nações E eles estão pregando Paz agora Paz E segurança Inclusive Tem até um jogo Aqui na América do Sul Que teve Pessoas no estado Aí na Liberatória da Copa do Mundo Colômbia E Argentina Então você vê O yin e yang é mentira A grande mentira Não podia ter um negócio Lá na Argentina O bicho está pegando O bicho está pegando lá O bicho está acontecendo Na pandemia Então você vê Que tudo aponta Para dentro Das terras de Jerusalém Para dentro do Brasil Tudo aponta Aqui para dentro Você vê aí A mídia Eu vou falar novamente Usando os pretos Como massa de manobra Sabe Principalmente Essa rede de globo De televisão A rede de esgoto De televisão Esses pretos Que se venderam Para o sistema Que estão sempre Aí na mídia Jogando Conversa Conversa fora Perdão pessoal Está caindo água Aqui Muito forte Apareceu um barulho Aí tá pessoal É o vento Livro de Amós 2 Versículo 4 Preste bastante atenção Nessa verdade Verdadeira Que se encontra No livro de Amós A rede de globo Sempre está levando Pessoas lá Falas negras Falas de orgulho E das pontas As pessoas achando Que Sabe Que essa Não vou nem falar Isso Sabe É bom A família Ela se constitui De macho e fêmea Casal É homem e mulher Aquilo que o criador Criou lá E sempre levando O preto lá Um tiro na favela Lá vai um preto Vidas negras Vidas negras Importa Falado aí Na Fórmula 1 No futebol A morte daquele rapaz Nos Estados Unidos George Floyd Sempre os pretos Usando com mais manobra Mas esses pretos Estão aqui dentro Eu falei pra vocês Sobre Sobre O filme lá O Aldo da Compadecida Onde Chega até a citar Alguns versículos da Bíblia Parece que Marcos 13 22 Vamos dar uma olhada O que quer dizer isso aí Então Só sempre mostrando E sempre usando os pretos Com maços de manobra É claro Que esses pretos Se venderam também Pro sistema Assim falou Yarrucho Por três crimes De Judá E por quatro Não O revogarei Porque desprezaram A lei A lei de De quem De Moisés Não A lei de A lei de Yarrucho E não guardaram Seus decretos Suas mentiras Os seduziram As mentiras Aquelas Atrás das quais Os seus pais Correram Enviarei fogo Contra Judá E ele Devorará Os palácios De Jerusalém De Jerusalém Está vendo só E isso já vem acontecendo Há muito tempo Há muito tempo Você viu o que o cara falou lá A respeito do desmatamento Amazônia Ele sempre A ONU Principalmente os judeus da ONU Quando ele faz Ali suas reuniões De cúpula Ele sempre Fala Da Amazônia Desmatamento Garim Ilegal Destruição De rios Mudanças Climáticas E que isso Precisa ser desenfreado E eles são Os maiores Poluidores E sempre mostram A Amazônia Jerusalém Um pretexto Para invadir Jerusalém Nesse terrível dia Que a Rússia Tem os alertado E também fala aqui De Israel Por que Fala de Judá e Israel Porque as dez tribos Eu vou dizer as dez tribos Porque assim está escrito aqui Mas é muito mais Ou menos Elas se espalharam Por todo o mundo Antes Abandonaram aí Arrudá E Benjamin Declaram que os Levi Ficaram com Benjamin Judá Porque ele fazia parte Dessa conspiração também Dessa mentira Dessa engano Que mentira é essa no caso? Do Templo da Serpente O Templo de Salomão Que foi construído aqui Na parte sul de Jerusalém Além de São Paulo No Brás O Templo Maçônico de Jerusalém Que não era Nada do Criador Assim falou Por teres crime de Israel E por quatro Não revogarei Porque vendem o justo Por dinheiro O indigente Por um par de sandálias Eles esmagam Sobre o pó da terra A cabeça dos fracos E tornam torto O caminho dos pobres O homem e o seu pai Vão a mesma jovem Olha só A prostituição já estava ali Espalhada Dentro de Jerusalém Para profanar O meu santo nome Eles se estendem Sobre vestes Penhoradas Ao lado de qualquer altar E bebem vinho Daqueles que estão Sujeitos a multa Na casa de seus deuses Alvo mais que a neve Cantado aí Na Neve Universal Na Assembleia Na Igreja Católica Cantado no Metodista Em todos os tempos Do Deus Baal O Deus Serpente O Deus de Pedra O Deus de Pau O Deus de Bronze O Deus de tudo Que você imagina Mas por trás daquele Deus Existe ali uma vida Uma vida que eu digo assim A morte Eu digo vivo Porque é um ser ali Que está se mexendo Um ser que raciocina Que fala que são os demônios Estou usando essa palavra A vida para você entender Eles são morte E todos que seguem ele Caminham E trilham O caminho da morte Por trás de cada estátua De cada rosarim Que as pessoas ficam ali Sabe Cada cruzinha Que elas vão liberar Se curvar Existe ali Um ser Que se move Que fala Que até os animais falavam Se você não quer saber a verdade A serpente falou O leão falou com Eva lá A jumentinha Voltou a falar novamente Com Balaão Isso também é fato Perderam suas vozes Por causa do pecado Todos eles Eu estava vendo Alguém falou comigo Uma vez A respeito do ouro Que as pessoas comem o ouro O ouro é comestível É por isso que esses reis da terra Lá no palácio de banca Rainha E todas essas pessoas Velhas Que morrem com seus cento e poucos anos Aqui dentro do Brasil Mesmo esses donos De bancos Donos de mídia E eu bem creio que isso é verdade Porque eles têm ouro no sangue deles Ali E o ouro é comestível Sabemos disso aí Existe restaurante Tica aí na Europa Que ali oferece ouro Fíticos de ouro Pózinho de ouro Ali na comida Ali é muito caro Eu bem acredito nisso aí Eu acredito que o açafrão Tirado ali Isso o Antônio Castro Pensa Tirado ali Do Do jardim Quando o Adão sai dali Ele leva algumas ervas aromáticas O açafrão Guminha Canela A hortelã Principalmente o açafrão Que é amarelo Ele tem ali Essa boa simbologia Com ouro ali E é muito caro Hoje em dia Faz plantações A China compra tudo E navios fechados Então você vê que Que essas pessoas Usadas pelos demônios Elas jogam pesado Com os pretos Com os brancos Pobres Vermelhos e amarelos E usam sempre eles Como aço de manobra Para alcançar Os seus desígnios Seus decretos Suas ideias malignas Mas eu destruirá Diante deles Os amorreu Cuja altura Era como a altura Do cedro E que era forte Como os carvalhos Destruí o seu furor Por cima E as suas raízes Por baixo Eu vos fiz subir Da terra do Egito Que a Rússia está falando E vos conduzi Pelo deserto Durante quarenta anos Para tomar Porta da terra Que já morreu Suscitei de vossos Filhos profetas De vossos jovens Nadizeus E não foi realmente Assim Israelita Foi uma pergunta Mas vós fizeste Nadizeus Beber vinho E ordenaste Aos profetas Não profetiza E fazem até os dias de hoje Pois bem Eu vos taxarei no lugar Como é taxado Um carro Cheio de feixes A fuga Será impossível Ao ágio O homem forte Não empregará Sua força E o herói O salvará Sua vida Falando da vida Sabe Tudo o que está Acontecendo E aconteceu Está acontecendo E vai acontecer Com você que é preto Você que é branco Você que é amarelo Você que é vermelho Que vive aí Se curvando a esses deuses Isso aconteceu Na escravidão De quatrocentos e poucos anos Mencionado ali Isso aconteceu Na inquisição Nas cruzadas Dentro dessas terras Que você está pisando agora E ainda está acontecendo Aonde estão no calo Nas favelas Nos presídios Aonde estão os brancos Os pretos Os latinos Sabe Brigando por facção Por cartel Sem saber Que eles Estão sendo Usados Tanto pelos demônios E eles são Também usados Por essas pessoas Que estão no poder É por isso que o crime Termina O crime não acaba Porque Isso Alimenta Toda essa esfera Sabe De políticos Maldosos Corruptos Senado Supremo Tribunal Dos congressos Todos É por isso Ouvir uma pessoa Um dia Na televisão Parece que é um cientista Político Socialista Sei lá Social E falando a respeito Isso aí Por que não termina Essas coisas aí Porque isso Alimenta muita gente Principalmente Que estão ali Em cima do poder E usam esses pretos Pobre Que fica dando tiro Em preto pobre Branco Dando tiro Em branco pobre Na favela Quando acontece Uma tragédia Eles usam esses pretos Por mais uma nova Sempre levando na mídia Gente É muita Sabe Poeira De barra Dos tapetes Armada aí Pelos ingleses Francês Que estão no poder O homem forte Não empregará Sua força O herói Não salvará Sua vida Aquele que maneja O arco Não ficará de pé O homem ágil Não se salvará Com seus pés O cavaleiro Salvará sua vida E o mais corajoso Entre os heróis Fugirá Nu Naquele dia Que dia estão no carro O que aconteceu Na escravidão Na inquisição Nas cruzadas E ainda vai acontecer A profecia de arrugem Tanto na época Passada Como no presente E só ele Fala do futuro Só o nosso pai Mais ninguém E nem os demônios Porque nem os demônios Os demônios sabem Alguns dos seus chefes sabem Que é no dia Que está contado para eles Por isso que ele odeia O ser humano Por isso que ele odeia O ser humano Ele falou isso Para Bartolomeu Eu? Se eu pudesse Eu só acabava Com a terra Num só dia Mas o mesmo ministro Está lá tão fraco Que não consegue Fazer isso Olha o que ele falou Lá para Bartolomeu Aonde está escrito Antônio Carlos Leia elas a pouco Bartolomeu Você vai ver Se eu saísse daqui Eu acabava com isso Antônio Carlos Escuta aqui Mas A respeito aí Do sacrifício Falei uma vez Sobre isso aí Tomei perdão Da zóia Das pessoas aí Gente Conta uma coisa Para vocês aqui Hoje eu estava falando Com o senhor O senhor preto Aí ele falou Com o meu respeito Não sei quando Seu lá não Falou do Jesus branco Lá Falei rapaz E a ruxa era preto Ele falou o que? Um preto Eu falando Com outro preto E a ruxa era negro Era preto Falei para ele Cara Tinha que ver Mas eu discutia Eu saí Do sábado Hoje realmente Eu perdi a destribeira Entendeu? E ele Você está ficando maluco? Olha o preto Ele falou para mim Você está ficando doido Ele é branco Eu falei Nunca foi E a ruxa era preta A salvação Não foi para branco E tinha um branco lá Discutando Para amarelo Vermelho Qualquer pessoa Qualquer nacionalidade Nacionalidade Mas o povo verdadeiro É o povo preto Você chama de judeu São pretos Para que? Um preto Qual é que bateu em mim? Está ficando doido Na sua cabeça Então o que é? É importante Tinha uma santa Nós estávamos tomando café No lugar E essa santa aí Falando Mestre Esse negócio de santa não Todo mundo que é católico Eu vou apanhar Larga essa santa parecida Para um nada aí Eu estou falando E o meu senhor aqui E o São Jorge Puxou para o São Jorge Eu falei Tudo escravagista Esses nomes Agora aí Todos eles aí Inclusive o São Jorge É padroeiro Da Inglaterra Rapaz Estou falando Foi uma coisa séria Pessoal Sabe Chegamos a discutir Ali embaixo Da madeira Sabe o Soraya É um sismo De alma e de coração Eu estou contando Eu falei Que coisa que é o Sardo Sardônica O Jasper O Cobre Sacarado De Fornalho O Bronze Você tinha que ver Você tinha que ver Discussão Discussão Sério Mas baixinho Ali Quase que jogou Aquele café Na minha cara Levantei Paguei a conta Já sabe agora E o nome é Arroxa Bracema Desse nome Para você ver Onde você vai parar É o único nome Que você vai estar Um dia Um dia No tribunal Já pensou Gente Mas foi uma discussão Ali que as pessoas Começam olhar assim Abaixamos o nível Da voz Ele queria jogar Aparecida lá Para a droeira Para cima de mim Lá Eu falei Está vendo Esse aí Esse Deus Preto está ali O dia que nós Reclamássemos Israel Esse é o vosso Deus Nós nunca mentimos Para vocês Ele era preto Mas não era Por trás daquele Também tem um demônio Ele é invisível Basta a gente crer nele Em pensamentos Falei para ele ali Sabe Mas a conversa Não estava nesse nível Não Ele chegou a me enxergar Tudo quanto é nome Sabe Então Eu vou mostrar Para vocês agora Que isso aqui Nunca foi do criador De arruxo Esse sacrifício Que essas pessoas Fazem naquele tempo Nos templos Salomão Eu não sei Por que a universidade Está fazendo sacrifício Lá ainda Vamos fazer E muito menos Que faz aí No dia da ceia A árvore mais canep Eles pegam O livro de Coríntios Leia Tantas outras coisas Não tem nada a ver Olha o que Iarruxo está falando aqui Eu odeio Iarruxo Eu uso essa palavra Odeio Bomino A palavra odeio Não está no nosso pai Eu odeio Eu desprezo As vossas festas Os judaizados Que estão falando de festa Das quantas Tantos nomes Desse indício Que eles usam aí Festa das lua nova Festa das cabanas Gente Eu fico impressionado Isso aí Pessoas inteligentes Apegadas a isso Eu desprezo As vossas festas E não gosto Das vossas reuniões E a roxa falando Você que está Num tempo De pedra Olha que o nosso pai A roxa Que não é Jesus Não é o Deus Que você conhece Que nem nome tem O Senhor Não Que isso não é nome Isso é título E a palavra Senhor Ela significa Baal Sem nenhuma tradução Já mostrei para você lá Ele está dizendo Que ele não gosta Dessas coisas E quem fazia isso No Carlos Os nossos Antepassados Por que se me oferece Holocausto Não me agradam As vossas oferendas E não oro Para o sacrifício Os vossos animais Cevado Brincadeira Por que você Está me oferecendo Isso aí Vou contar para vocês Para quem Que se oferece Isso aqui Afasta de mim O ruído De seus cantos Eu não Posso ouvir O som De tuas Arpas Para quem diz De Jerusalém É lá Naquele lugar Lá As arpas Sempre estão aqui Na América do Sul Mas se você Pega a história Vai dizer Que um jesuíta Que trouxe das contas Eu menti Para te enganar Sempre tem Existem pessoas Que vêm Me peitar Com essa fiada Eu falo Eles trouxeram Do mesmo jesuíta Eles trouxeram A manga Eles trouxeram O gominho O safrão Eles trouxeram Aipim Eles trouxeram O gado Eles trouxeram O cavalo Eles trouxeram Tudo Trouxe no gado Mentira Eles vieram Nos seus barcos Passando fome E muitos morreram No meio do caminho Porque vieram guiados Ali pelos demônios Seguindo as estrelas Com seus cartógrafos Com seus oceanógrafos Tudo que você imagina A França e a Inglaterra Juntos E a história De 500 anos Conta isso aqui Chegava aqui Esclavizava os índios Comia as galinhas Comia os animais Que ele tinha Os porcos Tudo que você imagina Porque os Sabe Isso Era pecado Ano passado Depois Sabia a ruxa Vai lá Muda tudo isso aí Porque o homem Tinha se corrompido mesmo Ele mais não comia animais Ano passado Ninguém fazia Não se matava Mas quando eles Cometem o pecado Ali no paraíso A morte Não só no ser humano Mas nos animais também Um passo ao dia Ao outro Até nos dias de hoje É só você olhar Nos documentários Sobre animais As suas harpas As harpas paraguais Dos países andinos Do Éder Aqui nós chamamos de Andes As harpas Os peruanos Os bolivianos Principalmente eles Nas praças Na cidade Talvez na sua Tenha já ouviu isso aí Tocando aqueles instrumentos As harpas sempre ali E principalmente no Paraguai Eu não posso ouvir O som de suas harpas Que o direito Corra com a água E a justiça Como um rio Caldaloso Por acaso ofereceste Me sacrifício E oferta No deserto Durante quarenta anos Ó casa Já chorou Casa de Israel E eu vou te perguntar Para eles Mandece você fazer isso lá Suportarei Sacute O vosso rei E a estrela De vosso Deus Caivan Aqui na Bíblia de Jerusalém Estou lendo Na Bíblia Católica Isso aqui está Totalmente Diferente Do vosso Deus Refã A imagem Que fabricaste Para vós Eu vos Deportarei Para além Da Síria Né Disse E a rúxua Dos exércitos É o seu nome Nunca foi Deus dos exércitos Ai daqueles Que estão tranquilos em Sião Daqueles que se sentem Seguros Nas montanhas De Samaria Os nove das primeiras nações A quem a cada De Israel Recorre Passai Em Galane E Vede E de lá Ide A Emate A Grande E depois Descei A Gate Dos Filisteus Serão eles Melhores do que Estes E estes Reino Será o teu Território Maior do que O vosso Território Dos que estão Seguros Nas terras De Jerusalém As pessoas Que estão Hoje Se achando Seguros Né Nas terras De Jerusalém Todas essas pessoas Que estão aí Principalmente As que estão A que estão No poder Principalmente Os que estão No poder Os enganadores Principalmente Os que estão No palácio Religioso Você vê eles Pregando Uma mentira Engano Eu fico impressionado Como é que Essas pessoas Conseguem Hiperotizar As pessoas Você pega E bota Na igreja da graça Fica assustado De ver aqueles caras Que lê O que é que Ele engana as pessoas Pobre 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 E fala Mansa Usa uma fala Sabe Um ator De novela Devia fazer novela Fazer minissérie Esse malafalha Esse é um Tupetudinho Gosto de estar gritando O Abílio Santana Também gosta de estar Soco Fazer careta Fazer caras de boca Você vê que a pessoa Não tem ali o espírito Do criador Nela Eu falo mesmo Porque essas pessoas Estão aí Elas enganam Muita gente Ela tem os seus adeptos Seus seguidores São o pior A pior pessoa que tem Aquela que segue a mentira Você mostra para ela Aquela mentira E ela não acredita Eles são os piores seres humanos Por isso que a Rússia Sabe Chega a dizer ali Que sabe Ele vira as costas Para essas pessoas São pessoas Sabe Que Gente Quando você fala para alguém Ela Procura ver Eu tenho pessoas Dentro da minha família Lá Que sabe Eu fico assustado Aonde tem Usar Uma Bíblia Mesmo ela tendo Em gosto Seu texto corrigido Corrompido Onde é que você viu isso Tem na Bíblia católica Porque eles colocaram lá Aquela coisa Você pega a história A história De todos os profetas Que ali estão E todas aquelas histórias A maioria delas Estão corrompidas Por mais que A gente esteja corrompida Nunca vai ver ali Um rosado Não vai ver ali Sabe Eu fico Sabe Impressionado Como é que tem Essas pessoas Loucas dessa maneira Pegar na mão Pai nosso Sabe Aquilo ali Simboliza também A serpente Dando a volta Sabe No próprio corpo E comer no próprio rabo Aquele Pai nosso De mãos dadas Aquela roda aberta Isso tem na macumba Isso tem em todos Os segmentos Setores De saber religioso E a Rússia ensina Para nós Um modelo de oração Que não era Para ser repetido Quando for orado Orai-vos Pai nosso Que estás no céu A gente tem essa mania De olhar para cima Mas está bem próximo De nós aqui Santificado Sei o teu nome Olha o nome aí Separado A palavra santificar É no latino É no hebraico Todo mundo sabe disso Esse hebraico Mentiroso aí Mas pelo menos Vale Você não fica separado Separado Sei o teu nome De quem? Dos outros nomes Mentirosos Da mentira Do engano Nós temos que separar O nome de arrugem Das mentiras Do engano Não somos melhores Do que ninguém Mas esse nome Que é melhor É maior Do que todos Os nomes E está acima De qualquer nome Acima de tudo Que você imagina Esse nome Que vai estar lá No grande dia É claro Que não com essa escrita Aqui em latim Essa língua Paganizada O livro de Isaías 2811 As pessoas Não dão Não dão crédito Gente Então a gente Não pode fazer nada Para salvar essas pessoas Você falar E falar E vamos finalizar Para passar Esse modo No livro De Primeira E o Hanan Você conhece como João O nome blasfemado Como todos os profetas Aqui dentro Estão blasfemados Blasfemado O nome de arrugem Colocaram o Jesus O Deus O Senhor O Javé O Jeová A Maria Aparecida Porque esse nome de Jesus Ele tanto pode ser masculino Ou feminino Ele carrega Aí no seu corpo Na sua imagem Uma imagem de uma mulher Que é mostrada Sempre naquele quadro Ali Inclusive o rapaz Fez um filme O Código da Vinci Que abalou Os aliciais A igreja católica A igreja evangélica Chutaram o balde De raiva Ah Eu vou contar Para vocês agora A verdade O negócio Começou Foi com o negócio De homensensualismo Ele defendendo O cliente preto Falei Não Isso está errado Há um livro De 1928 22 lá De Romanos De uma lida lá Não Porque Babababababababá Falei Amigo Então Jesus Também tem duas dualidades Masculina e feminina Sabia disso Falei para ele Sabe Tem filme que fala disso aí Você que fala Não Aí O bicho pegou Essa foi a história Começou assim Falei Não O Jesus Também era homossexual Esse Jesus E Deus Mitra Que vem de Constantino Depois Eu vou dar uma Para vocês No livro da moda Eu vou mostrar para vocês Uma coisa lá Vamos finalizar aqui Ele era também E todos os reis Principalmente os reis Eles eram Homossexual Ah Para que eu falei isso Para eles Para que eu disse Para eles Nero era um deles Ele defende esses reis Aí gente O romano Que são os ingleses e franceses A maioria deles A maioria deles Inclusive o rei lá Foi lá Mandou Achava os meninos Bonitão lá na Bíblia Ah Mas para que eu falei isso aí Aí eu toquei na ferida Muito forte Esse Jesus Apresentado aí Ele tem a dualidade masculina e feminina Tanto é que o Cristo se dentou Ele defende o Cristo também Não fala que esses crentes Adorem mais Ele tem lá a mão feminina Eu só sabia disso Ah Mas aí Ele deve estar me odiando Até agora Ele deve orar muito Para que eu morra Porque ele joga a praga na gente A praga só não pega Eu tenho um homem aqui Você não está vendo Mas tem um sida Aqui na testa Esse sim O seu Do Pai Vivo Porque ele é a vida Nós sabemos Que todo aquele Que nasceu A vida de Deus Não pega Não é que quer dizer Que a gente não pega Todo mundo é pecador O gerado por Deus O guarda E o maligo Não pode atingir Nós sabemos Que somos de Deus Eu estou lendo Porque tem pessoa nova No canal Gente aqui E a Rújo O pai E nunca foi esse Deus Aqui Mentiroso Para dizer Não Para diferenciar um do outro Tudo mentira E que o mundo inteiro E muitos Estão aí Ocultados Até os dias de hoje Muitos não morreram De oferecer para o patrão Aí na feira Mas todo mundo vai morrer Não Tem pessoas que não morreram As pessoas Fez sim Regalou os olhos Muitas pessoas Muitas pessoas Na bíblia Não morreram Todo mundo Era crente De um lado Uma senhora Que é da graça A outra é católica Mas toda gente Melhor qualidade Muitos não morreram É porque Eu não vou te contar isso Muitos não morreram Muitos profetas São vivos até hoje Eu sou de Jesus Quando a gente fala isso Para isso Com sinceridade E que o mundo inteiro Está sob o poder Do maligno Nós sabemos Que veio o filho E nos deu A inteligência Para conhecermos O verdadeiro O que é o verdadeiro Gente E a rússia Então tem um outro Mentiroso aqui No pedaço Porque veio E nos deu a inteligência Para conhecer o verdadeiro Então existe um outro Que é mentiroso Está se passando Que é verdadeiro Está vendo Diz essa passagem No livro de 1 João 5 E nós estamos No verdadeiro Olha só gente No seu filho Que nunca foi O nome está escrito aqui Na Bíblia de Eusalem Brincadeira Ela fala de Yavé E está falando de Jesus Cristo aqui Este é O Deus verdadeiro Este é o Pai verdadeiro E a vida eterna Filhinho Guardaivo dos ídolos Guardaivos Que pancada na cara De qualquer pastor Que se diz pastor Que não são pastores No livro de Yohanan João 10 E aqui é carta Estou lendo aqui Carta Diz lá Eu sou o Pai Verdadeiro A palavra pastor Está ligada a Pai E todos O que vem Se passar por mim Ela está escrito Antes de mim Se passando por mim É ladrão Salteador Mentiroso Homicida Pilantra Pilantra Corrupto Enganador Ilusionista Que pilotiza as pessoas É a Rússia que está falando para você Que se diz pastor A ninguém vos deveio chamar de Pai Porque existe um Pai E Ele está no céu A ninguém vos deveio chamar de Mestre Porque existe um Mestre Que sou eu O Yahu já foi no livro Tudo apontando para o Pai A palavra Mestre quer dizer Rabi Rabi quer dizer grande Eu estava vendo isso aí na Bíblia de Jerusalém A palavra Rabi quer dizer grande É por isso que está lá Ele morreu cedinho Alexandre o Grande Conquistou tanta coisa E morreu cedo Porque essa palavra grande Ela só é dirigida a uma pessoa A pessoa de Arruxo A palavra Pai Também É só dirigida a Ele Padre Quer dizer Pai E esses caras Não são Pai de Ninguém Porque muitos deles Não são casados São pedófilos São homossexual É só você ver aí A história de muitos deles aí Da igreja que está ruim Quem chama de igreja Tempo de Pedra Esse Império Romano Papa Quer dizer também Pai Olha a história desses homens aí Olha as pessoas que são católicas Eu tenho uma grande admiração para essas pessoas Porque elas estão aí sendo enganadas Então a gente tem que tirar elas do engano Como a gente falamos aqui Falamos contra os líderes grandões que estão lá em cima Que se acha grande mas não são pequenos Eles são nada São pó São cinza Eu gostaria muito que elas Existem vários livros aí Eu tive um livro que foi roubado Eu sempre falo isso aqui no canal Que conta a história do Vaticano Inclusive um pastor aí Aqui eu falo de Arruxa para ele Ficou de trazer esse livro para mim Eu falo para as pessoas Não fico com o engano não Um grande amigo que estava na Receita aí Foi ele que viu esse livro para a gente uma vez É claro que esse livro também Ele vem lá Deles lá Mas nada a ver Shaul disse só Tudo aquilo que é bom Guardar Daquilo que é ruim Joga fora Mostram as coisas Os documentos ali do Vaticano Vocês ficam assustados O que esses camaradas faziam ali Essa mata eles de Calcutá Vocês nem imaginam isso aí O que era essa pessoa É por isso que eles vivem essa vida de caridade Tanto também esses pastores evangélicos aí E por trás dessa mentira que eles pregam ali Existe um outro tipo de pessoa Um outro tipo de pessoa E muitos aí caíram até no esquecimento aí Porque ia lá nos presídios Fazendo barulho lá E o que acontecia com as irmãs aí O que ele fazia São bígamos E elas nunca serão o seu pai Pai aquele Que veio aqui E glorificou Para que nós Passássemos da morte para a vida Então a passagem do livro De sabe Terminando aqui Dá Um chute Sabe Um luva de ferro Na cara do sistema Político Capitalista e religioso O mundo Vive O poder do maligo E esse poder está aí Esse poder está aí E as pessoas estão batendo palma Aplaudindo Tudo o que está acontecendo Leitura facial Digital Agora Isso é muito bom Isso é ótimo Adorando Circuvando O sistema E o pior de tudo É que elas pregam Nas praças Elas pregam Nos treinos Elas pregam No metrô Elas pregam Nos púlpitos Falando Do fim do mundo E o fim está Diante dela E ela está Dentro do sistema E ela Não está vendo E quando você fala Elas querem Nos espancar Pessoal Um abraço a todos vocês aí No canal Fiquem firme com a Ruxa Até um próximo vídeo Até uma próxima história Verdadeira Esse é o Antônio Carlos Contador de história Verdadeira Do nosso pai E rei Ruxo Valeu pessoal Um abraço